Se o amor tivesse um relacionamento para você, ele com certeza se chamaria Cristiânica. Eu gostaria de chamar ele do palco da Cristiânica, que você é o maior presente da minha vida. O maior presente da minha vida é ter você comigo. O maior presente da minha vida é ter você. Há esquec a minha vida. Euarten cobre. Euosososososos, eu de novo, vídeo? E a amiga da minha vida? Euarto o maior presente da minha vida? O que é isso? Um abraço de crescer!